Venha se divertir e brincar com o Clube Kids! Se inscreva já! Oi pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Clube Kids! Hoje eu estou aqui porque a mamãe vai preparar uma comidinha bem gostosa com massinha pra idó! E tem tudo que eu gosto! Tem feijão, arroz, macarrão, Hum! Tem até carninha, cenourinha e batatas fritas! Vocês gostam de batata frita? Eu amo batata frita! E se você gosta, então dê logo um like nesse vídeo e continue ligadinho porque o vídeo de hoje vai ser muito legal! Se inscreva no canal! E 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 se inscreva no canal! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!